Tem uma galerinha navegante que está aprendendo na prática sobre culinária de outras regiões do Brasil. Uma vez por mês, gente, as instituições, elas preparam um cardápio. Um cardápio especial, a mesa bonita, uns alimentos deliciosos de outra localidade. E o resultado tem sido positivo. O Pedro Mariano esteve por lá. Desta vez, a merenda no Centro Educacional Professora Maria Regina Gasalinga da Costa, no Centro de Navegantes, ganhou outro sabor e aroma. A culinária mineira encheu os pratos dos alunos. Muito legal. Por que é legal? Porque cada dia pode ter várias comidas diferentes de outros estados. Está muito bom. Já vai pedir para a mãe fazer em casa, então? Sim. Eu estou aprendendo ainda, mas enquanto eu vou entendendo mais. Mas que está gostoso, está gostoso? Está muito. No menu especial, estavam feijão tropeiro, arroz branco, beterraba, galinha com quiabo e salada. De sobremesa, laranja. Essa dinâmica faz parte do projeto Gastronomia na Escola, que busca trabalhar com os estudantes uma vez por mês, a culinária de outras regiões do Brasil e até de outros países. A atividade acontece de forma simultânea em todas as escolas do ensino fundamental da cidade. Puderam aprender que existem vários tipos de comida, além da nossa região sul, em outros estados, no caso Minas Gerais. A gente pensou que a gente não poderia sair fora do que preconiza o programa do PNAE, que é a alimentação escolar. Então, foi dentro das resoluções do PNAE que a gente montou o programa, o projeto. Então, a gente fica tranquila que a gente não está deixando de cumprir o que o FNDE preconiza, mas estamos conseguindo trazer alimentos nutritivos, ou melhor, melhorando o que a gente já oferece, né? Só com alguns ingredientes diferentes. E a diferença é que era para ser apenas no cardápio, acabou transformando este dia letivo numa grande imersão sobre o estado de Minas Gerais, com direito à exposição da culinária mineira e também sobre a musicalidade daquele estado. Esta foi a terceira edição do projeto. Até aqui já foram trabalhadas as cozinhas mexicana e nordestina. O calendário do Gastronomia na Escola já foi definido até o fim deste ano. E nos próximos cardápios estão comidas do Japão e da China. Além de trazer uma alimentação diferenciada aos nossos alunos, é inseri-los numa cultura diferente. Inseri-los em locais diferentes para que eles possam mergulhar nesse contexto, diferente daquele que eles têm no dia a dia. E os mineirinhos, né? Ainda...